Beleza, rapaziada, talvez esse seja um dos vídeos que eu mais me arrependo de gravar, mas só pode dar o win nesse vídeo. Mano, o histórico, assim, se for pra tentar se basear em alguma coisa, pagam 1 centímetro de otis e o resto tudo ruim. Então, eu espero que dê muito certo. Se não, a gente vê o que a gente faz. E bora, chega de conversa. Oi. Ah, 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 eu acredito. Verde. Verde. Ah, papiro. Boa, boa. Continua, continua, continua. Continua, azul escuro, azul escuro, eu tô... Cálice. Azul escuro. Boa, boa. Azul claro. Verde. 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 Mano, ainda tá longe de ser bom, mas... Tá bom, 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 tá bom. Tá, bora, né. Bora continuar a nossa saga. Já começou mesmo, não tem como voltar atrás. Ai, 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 ai. Tá, verde. Verde, boa, beleza. Nossa, ficou escudo, mas não tem multiplicador, então. Opa, 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 vermelho. Perfeito. Tá, a gente tem um 3x. Assim, assim. Ó, azul escuro, se ligar, vai ser muito bom. Não, não sei. Perfeito, tá bom. Enquanto ligar, tá ótimo. Hum, escudinho de novo. Será que esse escudo é um sinal? Será que esse escudo é um sinal? Diploma. Tá, a gente tem um 5x. A gente tem um 5x. Um sonho. Azul. Vermelho. Diploma. Azul escuro. Hum, hum, hum. Hum, legal, 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 legal. Legal, pagou de volta. Pelo menos esse. Pelo menos esse. A gente tem um mundo. A gente tem um mundo. A gente tem um mundo. Nossa, mano. É, se pagar aqui bem, a gente volta, né? Beleza. Agora. Na última, pra dar emoção. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. 5.666, número menino. Eu não sei porque eu escolhi esse slot. Acho que eu não joguei ele nem uma vez. Nem uma vez. É, vai tudo nada, né? Nós cobrimos na hora. 5.6, tem que ser. E foi. Mano, qual que é a chance? Qual que é a chance? Qual que é a chance? Coração, hum. Hum, hum, hum. Opa, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Nossa, hum, sobrevive. Nossa, se tivesse as 3 ali, ia ser muito bom. Muito, 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 muito bom. Junta. Sobrevive, mas eu não sei se tem como ligar. Opa, junta, 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 sobrevive, junta. Nossa, mano, aquele... Hum. As duas, as duas. Uma, 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 uma. Tá, podia vir pro estrela. Não, mas não adianta. Tá, tá indo, vai. Falta pouco pra pagar de volta, mas a gente ainda tá, né? Tá numa escalada aqui. Três. Sobrevive às três. Sobrevive às duas. Cinco mil redondo. Uh, 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 sobrevive, 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 sobrevive. Não, 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 não. Ligou o mínimo de coração, que é um símbolo ruim, pagou 540. Tá vendo? Nossa, tá, tem como, mano. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Opa. Opa, duas bolhas, duas bolhas. Tá, 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 tá ruim. Foi. Ó, longe. Opa, opa, três, três, três. Nossa, não ligou mais nada. E não ligou mais nada. Três, três, três. Quatro bolhas juntos. Nossa, mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Se fosse. Se fosse, mano. Hum, duas. Tá, aqui eu acho difícil, né, mas tem um sonho. Tem um sonho na última. Vai, 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 vai. Na última, na última, na última, vai. Opa, duas, duas bolhas, duas bolhas. Vai, vai, ajuda, ajuda, ajuda. Liga, 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 liga. É, rapaziada. É, escolhi um slot aqui que eu acho que ninguém escolheria, mas... Mas... Ele tá faltando me pagar 2 mil, ó, que a gente tem. Tem que pagar 500x pra gente voltar pro 0x0. Ah. Super possível, vai. Não tá tão... Tá, o problema aqui é que a gente mais ou menos, tipo assim... Não dá pra saber. Pode vir um fato. Puto, ela morando. Mas a gente sabe o que que dá pra acontecer ou não, de acordo com as abelhinhas. E aqui tá legal se vier nessas três aqui. Três. Uma. Vem aqui. Tá, não vem em lugar repetido, já é uma grande vantagem. Beleza. Perfeito. Vem aqui embaixo. não 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 na última 3 3 1 vem aqui Tô apagando, tá apagando Mas o sonho aqui já se tornou mais impossível 100zinha boa Paga mil, vai Paga mil, paga mil, paga mil Impossível Opa, talvez não Tá, rapaziada, eu vou comprar um bônus aqui acelerado Só pra gente ver como é que acaba esse daqui Mano 1200x, qual que é a chance Pode ser chance Qual que é a chance É, começou bem, bem impossível a chance Nossa Nossa senhora Achei que ia dar bom pro minuto Lá no meio do vídeo Achei que ia dar bom Achei que ia dar bom pro minuto Achei que ia dar bom pro minuto Achei que ia dar bom pro minuto Tem quantas espinhas? Uma? Mano, se vier um wild aqui assim, eu acredito num pagamento. Por quê? Por quê? Ele vai ficar dropando um wild. 348, beleza. Hum, aí é foda. Aí é foda. Aí é foda. Tinha que ter vindo nesses três aqui pra ficar dropando um wild. GG, my little. Rapaziada, foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Se não curtiu, deixa o like também. Se curtiu, deixa o like. É nóis. Valeu. E fui. Legenda Adriana Zanotto